As Flores da Primavera Diz Iraldo Vocês sabem quais são as estações do ano? A primeira é o verão O luminoso verão Depois vem o outono Que é quando as folhas das árvores caem E aí vem o inverno Que frio! E a seguir vem a estação que eu mais gosto É claro, a primavera Eu fico na maior alegria Porque posso passar uns dias numa margarida Ou aproveitar o fim de semana Numa bela rosa Eu posso passar uma temporada com um narciso Ou passar uns claros dias Num maravilhoso lírio Eu posso preferir morar em uma dália Ou fazer um pouco de turismo Numa tulipa O que acham? Posso ficar todo perfumado Dentro de um lindo cravo Ou posso passar luminosas tardes No centro de um girassol No centro de um girassol E posso ficar pensando Que o mundo inteiro é assim Um lindo e eterno jardim Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto